Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui do meu canal. Bom, eu sou a Adriana Macedo e é com muita alegria que eu os recebo aqui para essa live. Hoje vai ter um bate-papo incrível com uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa que eu conheço já faz um tempinho e eu a convidei para bater esse bate-papo aí hoje sobre as práticas integrativas. Então, a gente está iniciando hoje uma série que é as PICs na saúde. Ai, gente, eu amo esse tema, né? Quem me conhece e vem me acompanhando aí já, né, nesses quase cinco anos aí com as práticas integrativas, eu falo muito dessas práticas porque para quem nunca ouviu falar, são terapias complementares que já fazem parte aqui do Ministério da Saúde, já fazem parte do SUS, já é recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde. Então, são tratamentos que trabalham em conjunto com a medicina convencional. E a minha convidada de hoje é a Paola Scadino. A Paola, ela é formada em biomedicina, também ela é terapeuta integrativa, com formação em reiki, acupuntura, barras de axis, e dentro da acupuntura aí tem a auriculoterapia, que é uma das práticas que ela realiza aí dentro do projeto Despertar. Ela também é voluntária do projeto Despertar, e nesse bate-papo ela vai contar um pouquinho da trajetória dela com as PICs, né? Justamente fazendo esse paralelo dos profissionais da saúde, trabalhando em conjunto com as práticas integrativas. Então, ela vai contar um pouquinho dessa experiência, e antes de chamar a Paola, não sei se vocês acompanharam aí nos noticiários, né? Mas a gente tá tendo aí a cúpula do G20, e tá acontecendo aí esse encontro, né? Na Índia, pra falar aí sobre também as práticas integrativas. Então, práticas integrativas aqui no Brasil. Mas no exterior, essas terapias são conhecidas como medicinas tradicionais. Então, todos os países membros da Organização Mundial da Saúde, eles têm meio que a obrigação agora, digamos assim, né? De implantar essas medicinas tradicionais dentro do sistema de saúde dos seus países. Então, aqui no Brasil, elas são conhecidas como as práticas integrativas, mas em outros países, como medicinas tradicionais. E, como vocês, como eu sempre falo, são tratamentos que trabalham em conjunto. Nada de substituir um pelo outro. E, no passado, falava-se muito de práticas alternativas. Hoje é um termo que a gente não usa. Porque, quando a gente fala alternativo, tá dando uma ideia de você substituir um pelo outro. Ou você vai pro convencional, ou você vai pra um alternativo. E o integrativo, não. O integrativo, ele complementa, tá? Por isso que mudou também essa nomenclatura. Então, gente, é isso. Deixa aqui seus comentários, faça suas perguntas, que agora eu vou chamar a minha convidada, Paola Escadino. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Bem-vinda, Paola. Já falei aí um pouquinho de você, mas eu quero aí que você seja presente pro pessoal, né? Cundir um pouquinho da sua trajetória. Bem, meu nome é Paola. Eu, desde criança, me vejo trabalhando na área da saúde. Sempre quis trabalhar na área da saúde. E eu posso dizer que eu realizei meu sonho na formação da biomedicina, primeiramente. que era uma forma, vamos dizer assim, por trás dos bastidores de estar ajudando as pessoas na realização dos exames, né? Feito com amor e carinho, com atenção, que é uma coisa... Que é a ferramenta que o médico vai usar pra estar auxiliando no diagnóstico. Então, é algo muito importante. Então, nessa análise toda, eu sempre fiz tudo isso com muito amor. E eu posso dizer que eu me realizei nessa parte. E aí, com o passar do tempo, várias experiências na vida, eu comecei a partir pra acupuntura. Comecei a fazer o curso. E aí, aprendendo um pouco mais da medicina chinesa, da filosofia da medicina chinesa, eu fui me apaixonando, abrindo a mente. E aquilo foi abrindo mais vontade de estudar. Gostar de estudar, eu sempre gostei, mas vontade de aprender mais. E foi aí que eu percebi que o quanto eu poderia ajudar mais as pessoas, né? E de uma forma... Como eu posso dizer... Não por trás dos bastidores, como antigamente, mas pessoal, assim, né? Ter um convívio com aquela pessoa, podendo conversar com aquela pessoa, ter uma interação, né? Com a pessoa, com o ser humano em si. E analisando o ser humano como um todo, né? Que legal. E, assim, isso da gente tratar o ser humano, né? Como um todo, de uma forma holística, é bem a proposta mesmo das kits. Eu, quando eu conheci o reiki, que eu comecei a aplicar o reiki, eu via que não era só uma sessão de reiki ali pro físico daquele paciente, mas que essa energia, ela ia proporcionando um relaxamento emocional, às vezes mental, até espiritual. Às vezes as pessoas chegavam assim, tão perturbadas, tão... E após uma sessão, elas equilibravam, falavam, nossa, parece que eu dormi dias, né? Era um relaxamento. Então, essa é a proposta mesmo, né? Assim, das kits, tratar o ser humano de uma forma integral, né? Holística, olhando todos os seus aspectos. não só a doença física. Ali, aquele problema ali pontual de ir lá, fazer a medicação, virar, mas olhar ele, né? Nas suas dimensões. Isso é muito divino, né? E aí, Paula? E aí você começou a trabalhar? Você trabalhou em algum hospital depois? Ou alguma área, assim, né? Oferecendo as kits? Ou você faz, assim, particular? Como você faz aí? Bem, o meu primeiro, assim, contato, né? Com a acupuntura, foi no ambulatório, que eu fiz 500 horas de estágio. Caralho! E aí, para mim, foi assim... Lógico que foi cansativo. Eu tinha... Na época, eu não estava trabalhando mais em laboratório, né? Porque eu terminei o curso bem na época da pandemia. No meio do ano de 2020. Então, tive que dar uma parada no estágio, aí eu voltei. E o interessante, que eu aprendi muito no estágio, foi o contato com as pessoas, né? Como a pessoa chegava no começo da sessão, como a pessoa saía. Eu via pessoas que iam mais lá para receber a acupuntura, claro, mas eram pessoas que queriam conversar, que queriam desabafar. E a terapia era uma outra forma de terapia. Então, no tempo, né? Nos 30 minutos em que fica a agulha lá inserida, eu ficava conversando com alguns pacientes. no que eles davam a abertura, né? E ficava como um desabafo. Então, uma troca, assim, de experiência, de conselhos, de tentar ajudar de alguma forma. E eu sei que eu chegava de manhã e saía no final da tarde, chegava e falava, nossa, o dia vai ser longo. Mas no final do dia, nossa, eu saía assim, com uma sensação de gratificação, de... É uma sensação que só quem participa nessas práticas que consegue entender. É verdade. Saía feliz no final do dia, cansada, mas feliz. Mais feliz. Plena, né? Assim, com a sensação do dever cumprido, né? De poder ter somado na vida de alguém. E não só com uma técnica, né? Porque vai além de uma técnica. E eu vejo muito isso no dia a dia mesmo. Às vezes, o paciente, ele só quer falar. Às vezes, ele só quer contar, compartilhar com alguém, dar um bom dia, contar um pouquinho daquela dor emocional que ele está carregando. Nosso sistema, né? Médico, assim, da saúde, ainda está muito cartesiano, né? Às vezes, eles não têm tempo de ficar ali conversando. Ah, depois eu volto, tal. E o paciente... Mas, falando... Sabe? Então, isso é muito importante, né? Que o profissional que comece a entrar nesse caminho das práticas integrativas comece a desenvolver. Porque a gente vai ter esse vínculo diário. Não tem como. Você fazer uma acupuntura, chega lá onde é o seu problema. Ah, eu estou com dor de cabeça. Tá, colocar a agulha ali e pronto. Não. Tem toda uma conversa. Tem toda ali uma anamnese, né? E fala um pouquinho. Além de ter toda essa avaliação, Desculpa. Não, é que eu acho que tem uma interferência, assim. Mas eu ia te perguntar, tem que você falar um pouquinho do sistema, né? Tradicional aí, chinês, a medicina chinesa. Que é um pouco diferente, né? Do nosso sistema médico. Totalmente. Totalmente. É uma visão totalmente diferente. É maravilhoso. Fazer um diagnóstico no paciente. Não é só a queixa do paciente. Mas tem outras técnicas que são utilizadas, né? Para complementar aí essa anamnese. Você pode falar um pouquinho? Fala, sim. Aterna de orientar aí as pessoas, né? Que tem alguma curiosidade sobre a consultora. Então, depois que eu fiz, né? Essa parte do ambulatório, da parte do estágio, que eu conclui o curso, eu fui fazendo atendimento particular. A maioria das pessoas estranham quando eu vou fazer a anamnese, porque é completamente diferente de você ir num hospital, num médico. Na medicina chinesa, a gente sente a palpa, o pulso dos dois lados, né? Mas não é só para sentir a frequência cardíaca. É para sentir o cenário de energia, de acupuntura que passa no corpo por todo, né? O corpo inteiro. Além de ter análise da língua. Então, você pede o paciente, mostra a língua. Muita gente fala, nossa, mas por que você quer que mostre a língua? Muita gente não entende. Eu vou lá, explico. Então, cada parte da língua é representada por um órgão na medicina chinesa, tá? Aí vai mostrar o local que você está com desequilíbrio. Então, muitas vezes eu falo, por exemplo, você está com uma deficiência no órgão do baço. Mas aí eu já explico, não é que você tem um problema no baço, tá? No órgão. Ou, por exemplo, a pessoa está lá se queixando de dor no joelho, dor na lombar. Aí eu falo, isso daí é a maioria dos casos, né? Analisando também pelo CULF, toda uma avaliação. Perguntar os hábitos da pessoa da parte da alimentação, se ela bebe líquidos, quanto de líquidos, a temperatura dos líquidos, que mais tem, como que é o sono, a qualidade do sono, como que é o dia dela, se ela se movimenta muito, se ela faz exercícios, se ela é sedentária. Então, é um monte de perguntas, que nem uma cliente que eu atendia uma semana lá atrás, quando eu atendi ela a primeira vez, ela falou, nossa, é um interrogatório. Eu falei, é, realmente é um interrogatório, né? Mas, como eu estava comentando antes, uma pessoa tem um problema na lombar, eu vejo que o canal, né, do rim, né, que está referente a esses problemas, eu vou fazer o tratamento para equilibrar o canal do rim. Aí, eu já explico, você não tem problema no rim, tá? Não vai se pegar e falar, ó, a culturista falou, eu vou no médico, a culturista falou que eu estou com problema no rim. Não é isso. Mas, na medicina chinesa, nós temos cinco órgãos e cinco vísceras, né? Então, são uma busca, é o que é relacionado com cada canal de acupuntura que passa por todo o corpo. Então, isso a gente consegue fazer essa análise, tanto no pulso, vendo a fisionomia da pessoa, vendo a língua, pelos olhos, pela movimentação, pelo jeito de falar, é uma observação por completo, assim, do corpo inteiro. Então, o jeito que ela anda, o jeito que ela fala, se ela fala muito baixo, se ela fala muito alto, se ela grita para falar, entendeu? Então, sim, é uma... E é muito aprendizado, e eu tenho muita coisa para aprender. É um estudo, assim, eterno. Ah, eu imagino. Ah, mas é... Muito legal. Eu imagino, Paula. Eu cheguei a fazer estágio, quando eu fiz saúde pública, lá no ambulatório, né? Lá na Unifesp, que faz acupuntura. E, assim, eu ficava encantada com os casos que chegavam, né? Porque aí eles faziam toda essa anamnese, como você relatou, da língua, de olhar. E é bem diferente mesmo de uma consulta convencional. Até os pacientes achavam estranho. Ah, para que a minha língua? Eu estou com a dor na perna, o que tem a ver a minha língua? Né? Mas é como eu falo, tudo no nosso corpo está conectado. Então, às vezes, um desequilíbrio aqui, né? Está repercutindo ali numa outra coisa que ela nem imagina. Poxa, mas o que tem a ver meu rim, com meu baço, com... E está tudo conectado, né, Paula? Como, só você me... Desculpa me interromper, mas você me fez lembrar de uma cliente. Essa daí, várias pessoas, né? Por exemplo, eu estou com enxaqueca, aí tem um ponto de acupuntura lá no pé que ajuda com a dor de cabeça que a pessoa está sentindo. Então, por exemplo, aí eu estou com dor na lombar, eu estou agulhando a mão e estou agulhando o pé da pessoa ou a perna da pessoa, dependendo da localização. É a pessoa, mas você não vai pôr agulha nas costas. Entendeu? Entendi. É, porque ela acha que vai no ponto da dor, né? Onde ela está com a dor? Quando, na verdade, tem um outro órgão ali, como você falou, vísceras, né? Relacionados àqueles pontos, àqueles canais. Aí é muito incrível esse caminho, né? E lembrando, né, que a medicina chinesa é uma medicina muito antiga, né? Milenar aí já... Nem sei quantos anos, mas eu sou um... Nossa! Uns 3 mil anos ou mais. Mais de 100 mil anos. Por aí, né? Mais de 100 mil anos. Isso que a gente tem registros, né? Mas, com certeza, aí são técnicas e que estão, né, cada vez mais sendo utilizadas hoje aqui no Ocidente. E, como eu falei no comecinho da live, a nossa política aqui é oficialmente, né, desde 2006, mas acupuntura já era uma prática aí muito utilizada antes mesmo de entrar na política, assim como o Reiki, como outras terapias que entraram até em 2017, mas já era utilizada só que de uma forma, assim, sem estar oficial, né, dentro da política. Quer dizer, a gente fala assim, ah, mas o Reiki, Floral, Constelação, Constelação entrou em 2018, Floral 2018, mas já era utilizado antes, né? Porque eu sou padrinho, mas eu conheço, o servidor público municipal mesmo, já tem um trabalho lá de práticas integrativas há mais de 20 anos, se a gente comparar com a política, né, muito mais antigo. E o, e o, e assim, o objetivo das lives também aqui no canal é divulgar isso para a população, para que a população conheça, busque, né, e possa também ter esse parâmetro, né, de avaliar. Você tem algum caso, assim, que te chamou muita atenção, que foi assim, todo caso é um aprendizado, né, mas sempre tem um que eu acho que marca muito. Teve algum caso aí na tua trajetória? Olha, agora me recordando, algum assim que tenha te chamado muita atenção, né? Também se não lembrar agora, não tem problema. Ou até mesmo no projeto, né? Olha, no projeto, como eu, agora eu tô com, eu comecei com o Reiki, né, no projeto, e agora eu tô na Aurico. mas nos atendimentos do Reiki, já vi casos lá de a pessoa, de eu perceber o estado da pessoa, de ansiedade, de eu sentir aquele estado, sabe, é uma, sentir a tensão que aquela pessoa tá sentindo, e quando a pessoa, no final da sessão de Reiki, a pessoa, sabe, levanta, fala, nossa, eu relaxei, às vezes chora, sabe, quase que, quando eu coloco tudo pra fora, agradece, porque fala, nossa, eu tô aliviada, sabe, eu tô com uma sensação boa, eu tô me sentindo bem, tá me fazendo muito bem, né, e isso é muito gostoso, né, ouvir uma coisa dessa, porque a gente faz com muito amor, e a Auriculo também, né, quem tiver me vendo e que eu já fiz a Auriculo, vai lembrar, porque eu aperto lá os pontinhos, o pessoal dá umas gritadinhas, mas aí eu falo, e aí, como é que foi? Ah, eu tô melhor, e as pessoas depois voltam, né, numa próxima sessão, aí fala, tá, oi, tudo bem? Então, eu tô voltando, né, você vai reconhecendo, as carinhas, e fala, e aí, como é que tá? Melhorei muito, sabe, então, ou é problema no joelho, ou é ansiedade, fala, eu dormi melhor, eu tô menos agitada, minhas costas melhoraram, então, nossa, é muito, é divino, muito gratificante, muito, que nem o último dia, que eu fui pro projeto, que eu, sexta, como mesmo a gente brincou, não, não, não sei se é a sexta agora, a outra vez, é, no Caente, que ainda, ah, eu brinco com a Marlene, de falar, nossa, só a primeira a chegar, e a última a sair, mas, que nem eu falei pra ela, até uma vez que eu fui embora, junto com ela, eu falei assim, nossa, eu tô cansada, mas olha, eu tô tão feliz, eu tô tão plena, né, é um cansaço, eu tô tão contente, é, eu tô cansada, eu vou chegar em casa, eu vou, sabe, chegar, eu quero tomar um banho, e descansar, mas eu fico tão, assim, contente, de saber que, eu pude levar um alívio, de uma dor, poder conversar com aquela pessoa, que muitas vezes, a pessoa desabafa, então, de alguma forma, eu pude ajudar. Pude ajudar. Paula, explica uma coisinha pra gente, até é muito comum, depois dos ambulatórios, das sessões com auriculoterapia, que muita gente trabalha comigo, né, no hospital, e aí ela fala, dito céu, quando a terapeuta, apertou a minha orelha, colocou aquele ponto, mas doeu tanto, cheguei em casa, dava vontade de arrancar, de tanta dor. E não dá nem pra dormir, né? Não dá nem pra dormir, e eu falo que uma vez também, teve um ponto que eu fiz uma vez, eu não lembro agora, faz muito tempo, nossa, mas aquilo me incomodava, doía, aí com o passar do tempo, foi melhorando. Quando acontece isso, é porque realmente está tendo um desequilíbrio, muito grande, assim, naquela área, o que está acontecendo? Porque todo mundo me pergunta, no hospital Dri, pelo amor de Deus, tem um ponto que não dói, mas esse deu demais, eu acho que é a área que está precisando ainda, do cuidado. Expliquei aí pro pessoal. Então, o que acontece? A auriculoterapia é assim, na nossa orelha, nós temos um microsistema, o mesmo sistema que nós temos no corpo, e na acupuntura, é colocada as agulhas. Só que na orelha, a gente coloca sementes, no caso, eu trabalho com sementes, então temos o corpo todo na orelha. Então, o que acontece? Ah, eu estou com dor nas costas, a pessoa se... Sua queixa principal é dor nas costas. Ok, então eu vou lá localizar a dor, estou com dor na lombar, tá? Então, vamos procurar os pontos que você está com dor. Ou seja, eles são pontos reflexos da onde está dolorido. Tá ouvindo, né, pessoal? Então, o que esses pontos vão fazer na hora de estimular? Dói? Dói pra caramba. Dói muito. Eu sei porque eu já apliquei em mim, e dói de você encostar no travesseiro e falar, nossa, você acorda. Você acorda, você vai se virar na cama, encosta, fala, nossa, incomoda assim, bastante. Mas, o alívio, o alívio que traz compensa. E como eu estou, comentei, é uma área reflexa. Então, os pontos que você estimula, nesse estímulo, ele vai agir nos canais e ele vai equilibrar esses canais. Então, por exemplo, geralmente a maioria das pessoas tem ansiedade ou dor, né, que seja. Então, o que eu faço? eu coloco, a pessoa tem, vamos supor, dor na lombar ou dor no joelho, então, eu coloco o órgão respectivo para estar equilibrando, né, o canal energético do corpo, mas, o local onde está doendo. Então, eu vou procurar o ponto do rim, por exemplo, e os pontos da lombar e do joelho. Então, o que eu faço? Eu apalto esses pontos e eles vão estar mais sensíveis do que outros, porque eles estão em desequilíbrio. Isso é um fato. como na acupuntura também, quando agulha, a pessoa sente um pouco mais. É, eu já fiz também, já senti, outros pontos não, mas tem um que às vezes pega. Sim. aí você sente, você dá até às vezes um pulo, mas a sensação depois, no final da sessão, eu falo de acupuntura, né, a sensação é muito boa. E na aurículo, né, a pessoa leva o tratamento para casa, então, ela vai estar estimulando por alguns dias, que são cinco dias, que é o, que eu trabalho com a auriculoterapia baseada no ensinamento chinês, né, tem vários tipos, né, várias técnicas de auriculoterapia, tem a francesa, tem a brasileira, e eu trabalho com a metodologia chinesa, então, eu aplico nas duas orelhas, coisa que muita gente estranha, então, você vai dormir com as duas orelhas quentes, vai dormir de um lado, vai doer, vai dormir do outro, vai doer. É que eu falo para o pessoal, vocês vão lembrar de mim quando vocês unirem. Sim, todo mundo comenta no dia seguinte. Mas, vocês me falam depois, e aí eu pego e falo, manda mensagem, me fala como é que foi o resultado depois, daqui dois dias, me fala como que você está, mas estimula. E assim, e, alguém mandou mensagem aqui, a Marina Silva, Paola, você dá curso de auriculoterapia? A Marina está perguntando. Não, não dou curso, não, no momento, não. Talvez, futuramente, quem sabe, né? Não, já veio aí, uma sementinha, Paola? É claro. Paola, e assim, o tratamento, né, que a gente sabe que, às vezes, o problema, depende muito do problema, né? Mas, assim, um tratamento com auriculo, com acupuntura, dura e média, quanto tempo, depende muito da gravidade do paciente. Por exemplo, esse pessoal que você está pegando no hospital, né, chega com aquelas feijas pontuais, aí, quanto tempo, mais ou menos, acho que, quatro sessões, três, como que tem uma média? Olha, isso, não dá para ter uma média, porque é assim, cada caso é um caso, então, depende o grau de deficiência da pessoa, então, depende o caso da pessoa, então, por exemplo, uma pessoa que tem dor, tudo bem, ela vai fazer auriculo, ela vai melhorar, né, uma sessão, duas, três, quatro, vai melhorar, mas, alguns hábitos são necessários mudar, senão, você também, se o paciente não ajudar, não tem nem. Isso na liberação facial, os terapeutas falam muito, eles falam, Adri, a gente vem aqui, você até fez esses dias, né, a liberação, a massagem, a integrativa, eles falam, tudo é um conjunto, então, é hidratação, exercício físico, alimentação, repouso, tudo isso, e mais o tratamento integrativo, porque a gente tem, a gente tem o inconsciente, que é uma mágica, né, você tomou, só tomou um remedinho, acabou, ou vai lá, faz uma massagem, mas não, pessoal, vocês também tem que fazer a parte de vocês, é muito importante, o legal das práticas integrativas, acho que, é devolver essa autorresponsabilidade, também, para o paciente, né, ele não vai ficar só naquele papel passivo, de lá, receber o tratamento, ele também tem que se adaptar, né, como o reiki, por exemplo, eu faço um curso de reiki, mas se eu não me auto-aplicar, nada adiantou, só vou ter só uma teoria, né, então, eu tenho que me auto-aplicar diariamente, para ter contato com a energia, então, a pessoa também, que vai passar por algum tratamento, de práticas integrativas, não importa, também tem que fazer a parte dela, né, tem alguma recomendação, assim, que você dá para o pessoal, quando passa por você, que nem, que nem você comentou, do fato do reiki, de se auto-aplicar, o reiki tem uma filosofia, não tem, você dá aula, você sabe, então, quando a gente aprende essa filosofia, se a gente não aplica, não adianta, se você acaba de receber reiki, por exemplo, você faz uma aplicação de reiki em alguém, e daqui a pouco, a pessoa está lá brigando, no trânsito, está lá brigando com fulano do trabalho, não vai adiantar nada, tudo que você recebeu, vai ser perdido, estou falando mentira? É, porque basta a sua frequência, né, por isso que, até quando eu ensino reiki, eu já ensino os princípios, ó, todo dia, medita nos princípios, incorpora esses princípios, porque, isso vai ajudar a tua vibração, né, ah, alguém te fechou no trânsito? Apenas por hoje, não me irrito, nem critico, né, é difícil, mas é, é uma prática, que um pouquinho por dia, que você faz, quando você vai ver daqui um ano, você já é uma pessoa diferente, diferente, eu vi isso com o reiki na minha vida, ah, em questão assim, de dois meses, três meses, eu já senti uma diferença, uma diferença muito grande mesmo, eu olhar pra mim e falar assim, nossa, como eu tô diferente, parece que eu sou outra pessoa, né, então, tanto que no hospital, alguns me chamam de gratidão, falam, ah, vem a gratidão, vem a menina, porque tudo pra mim é uma festa, nada me desequilibrar, de me desequilibrar, ah, aconteceu alguma coisa, de paciência, gratidão, estamos vivos, estamos respirando, isso é que importa, sabe, então eu procuro, né, manter esse equilíbrio interior, porque se a gente perde esse centro, perde esse equilíbrio, aí já viu, aí não vai ter tratamento que resolva, né, você pode fazer o que for, mas se dentro de você, você não conseguir sustentar, né, esse estado mais elevado, é fácil, não, ninguém tá dizendo que é uma mágica, é um processo, mas quando a gente incorpora essa filosofia mesmo, que você falou, nossa, aí se torna tudo mais leve, os desafios continuam, mas a gente passa a olhar pra eles com outro olhar, né, e até mesmo olhar e falar, poxa, alguma coisa aí você vai me ensinar, não é só tão, não é tão ruim assim, alguma coisa eu vou aprender, e lá na frente você vê, poxa, valeu a pena, né, e até durante as aplicações, sexta-feira, vou ter mais uma pergunta, a Marina tá perguntando se a auriculoterapia trata obesidade, trata sim, só que, precisa da sua ajuda também, não adianta você, eu vou ir lá, a acupuntura trata obesidade, a auriculoterapia trata obesidade, mas, se o paciente não se ajudar, não vai tratar nada, né, então, eu vou lá, colocar os pontos, vou fazer todo o trabalho com você, e você vai lá, e vai comer um monte de doce, e vai comer um monte de alimentos gordurosos, né, como que vai ficar o equilíbrio nos seus canais energéticos, então, tem todo um trabalho em conjunto, então, você vai mudar a sua alimentação, como na medicina chinesa, eu aprendi muitas coisas que eu mudei, uma delas é tomar água gelada, eu não tomo água gelada, nada gelado, como compressas geladas, eu sei, eu já fiz muitas vezes, de fisioterapeutas orientais, orientarem os médicos e orientarem, ah, coloca gelo, tá, para ajudar a aliviar a dor, eu entendo que, vamos supor, numa, numa lesão, que tenha um sangramento, um edema, nas vinte, nas vinte e quatro primeiras horas, você colocar gelo, a gente tem a, né, o pensamento ocidental, não tem como, né, mudar, mas eu ainda compreendo, mas, a partir desse período, ele já se tornou, já está se tornando uma lesão mais crônica, então, o gelo, é, o que acontece? Na minha visão, ele vai estar amortecendo, aquela dor, ele vai estar, ele vai te dar a impressão, é, de que aliviou a dor, mas ele só está te dando, uma sensação de amortecimento, ai, melhorou a dor, mas só que, na visão da medicina chinesa, você bloqueou todos os seus canais energéticos, então, aquela, é, que coisa, que diferença, né, e é muito comum, é, do gelo, do geladinho, tomar água gelada, eu não posso, parei, então, você, por exemplo, você está lá, almoçando, e vai lá, e depois, dar um gole, numa Coca-Cola gelada, vamos lá, todo mundo, tem muita gente que faz isso, nossa, seu estômago vai adorar, porque o seu estômago, precisa estar quente, para ajudar, a fazer a digestão, daquela alimentação, que você ingeriu, ai, você imagina, você comendo, uma alimentação gordurosa, e, colocar um monte de lípido gelado, como que vai ser a sua digestão? Haja corpo, que aguente, né, pode ser que, inicialmente, quando você começa a fazer isso, você não seita, mas, aí, vai passar meses, anos, aí, você vai lá no médico, você está com gastrite, esofagite, você está com vários problemas no estômago, né, então, desequilíbrios energéticos, que já afetaram, a parte física, do órgão. nossa, você está vendo, pessoal, eu aprendi, é um exemplo, um exemplo, mas já fiquem atentos, dentro do projeto, a gente tem o Lujong, também, está muito vinculado, à medicina tibetana, e ele, e a, nossa terapeuta, né, nossa estrutura, da Karina, ela fala muito, não tome água gelada, água, né, morna, natural, mas, não gelado, e as pessoas não entendem, mas é aqui, que é um país tropical, calor, todo mundo quer um gelatinho, mas, não, é difícil, é difícil tomar, não tome, o pessoal acha estranho, eu falo, mas, eu falei, não, gente, gelado não vai, tem que ser quente, quente, assim, o natural, né, em temperatura ambiente, e de manhã, eu comecei a tomar água morna, na medicina chinesa, também, tem o hábito de tomar, americana, o pessoal toma, né, o hábito de limão, sem limão, e quais são os benefícios, Paulo, assim, de tomar água morna, assim, para o nosso organismo, na medicina chinesa? Na medicina chinesa, tomar água morna, para quem, eu não consigo, tá? Eu ainda não cheguei lá, não, eu não me sinto muito bem, não, eu tomo a natural mesmo, já evitei, já estou, né, melhorando, mas, o que que a água, morna, nos ajuda? Por exemplo, nessa parte de digestão, que eu estava comentando, então, uns 20 minutos antes, você toma lá, um, meio copo, de água morna, dependendo da pessoa, um copo, o que que isso vai fazer? Vai ajudar, vai aquecer o seu estômago, então, quando o seu alimento entrar, o que vai acontecer? A digestão vai ser muito mais fácil, vai facilitar a sua digestão, e aí, os órgãos vão estar fazendo a digestão, o estômago fazendo a digestão, e o básico direcionando os nutrientes, os órgãos que necessitem, estou falando na visão da medicina chinesa, ok? Outra coisa que me veio na mente agora, e que eu falo para muita gente que eu atendo, andar descalço, andar com o cabelo molhado, é, lavar o cabelo e ficar com o cabelo molhado, assim, aqui no pescoço, é ótimo para quem quer ter dor no pescoço, para quem, eu também não seco o cabelo, mas, você vai lá e está lá, com o ventilador, ou você está com o cabelo molhado, está lá, com o ar-condicionado, o ventilador, bem lá no seu pescoço, é maravilhoso isso, maravilhoso, amanhã você acorda com o toscólogo, ok? Podem fazer o teste, tá? Outra coisa, andar descalço, toda a friagem, toda a friagem, todo o gelado do piso, ele começa a adentrar pelos canais, e qual canal começa? Bem na parte da plantar do pé, né? É o canal do rim, e o canal do rim, cuida de quem? Da lombar, do joelho, então, fica andando bastante do pé, de com o pé, lá está calor, vamos andar de pé, vamos ficar descalço, vamos ficar no gelado, eu gosto na praça, assim, na grama, não tem como, não, assim, não, aí não, aí é uma outra situação, é uma troca energética, mas dentro de casa, aí, um de meia, outro chinelinho, você não consegue ficar totalmente descalça, não. eu percebi, quando eu estava estudando a filosofia chinesa, os fundamentos, né, da medicina chinesa, que, é, muito do que a gente já havia falado, vamos supor, vai, dos meus avós, da minha avó, fala, ah, não anda com o cabelo molhado, que você vai fazer resfriada, não toma friagem, não anda descalço, não faz, não toma gelado, uma sabedoria milenar, né, um conhecimento que já vinha. Para ver, aí eu fiquei, nossa, não é que ela tinha razão? Verdade. E uma curiosidade, é, que eu achei muito interessante, é, os professores, que me deram aula, juntos, eles já viajaram para a China, eles falaram que, existem bebedouros, na China, com água quente, porque eles fazem muito uso, da fitoterapia, então, eles usam a decocção, né, que é, como é chamada, então, eles têm, né, o tratamento com ervas, eles fazem tratamento com ervas, eles já têm os saquinhos lá, separados, só com as ervas próprias, para determinar o evento do incêndio, então, eles adicionam água quente, e tomam, naturalmente, sem adição de açúcar, noção, ou qualquer coisa. natural, só a erva, e a água quente. E a água quente. Está ouvindo, e nossa, que live, gente, enriquecedora. Paula, e a oriflo, ela também serve, para tratar questões emocionais? Muito. Tratar, pode tratar muita coisa, pode tratar questões emocionais, questões relacionadas à dor, pode tratar a parte de problemas de pele, pode tratar a parte de problemas de pele, alergias, tem tanta coisa que pode tratar, se você for perguntando, eu vou lembrar, mas tem muita coisa. Mas como o atual, são os problemas emocionais, estresse, em geral, ansiedade, depressão, TDAH, síndrome do pânico, o que mais tem? Não, para mim na memória. Tem vários, tem índromes, vários graus de ansiedade, obesidade, o que mais? Dor de estômago, problemas no intestino, síndrome do intestino irritável, diabetes, mas vamos lá, eu falei diabetes, me deu um recadinho. você, eu consigo tratar diabetes, tá? A auriculoterapia trata diabetes, trata, a acupuntura trata, só que não adianta eu colocar os pontinhos e você vai lá e se encher de doce, tá? Aí não resolve. Não vai adiantar nada. É aquilo que eu falei, é um trabalho em conjunto. É a lição de casa, né, Paula? Não, é até mesmo com a medicina convencional. Eu vejo no hospital, o paciente usa metilformina, é um medicamento, né, para diabetes. E eles pensam que por ele tomar, por ele tomarem aquele medicamento, que eles podem comer de tudo. Então, assim, comer pão, macarrão, tudo, aí vai lá e tem uma pílula, né, o comprimido. não, eu tô tomando remédio. E não é assim, é uma reeducação, né, senão não vai melhorar, você vai só paliar o negócio, né, mascarar ali, ó, pressão alta e pressão alta. pressão alta também trata, mas também é aquele trabalho, né, é uma pessoa com pressão alta, então a gente vai sentar, conversar, fazer uma anamnese, vamos ver qual que é a causa dessa pressão alta, é um exemplo. Qual a causa? É parte emocional? É estresse? Você tem realmente algum problema cardíaco? Como é que é? Como é que tá, né, funcionando isso? Então, o que, no caso, como foi perguntado, a pressão alta agora, funciona da seguinte forma, a gente, no Brasil, no mundo ocidental, não temos essa visão de fazer uma prevenção, né, de, para não ter nenhum tipo de doença, coisas que os, os asiáticos em geral, os orientais em geral fazem, né, então, na medicina chinesa, ela é usada como uma prevenção para você não ter as doenças. Aqui, hoje, né, com as práticas integrativas, eles só vão procurar quando já estão tudo estourado. Sim. Certo? Mas, por isso que hoje, aqui, não vou citar o Brasil, porque é onde a gente vive. no Brasil, as práticas integrativas agem em conjunto com a medicina, né, então, por exemplo, como foi citada a pressão alta, por exemplo, me vem uma paciente, eu tenho pressão alta, eu quero tratar. Tudo bem, vamos tratar. Toma remédio? Toma. Eu vou falar para ela, você vai parar de tomar o remédio? Não, eu não vou falar isso para ela. Certo? Eu vou ajudar a tratar, vou entender a causa na visão da medicina chinesa e vou tratar essa causa com os sintomas que ela está me relatando. E aí, o que pode acontecer? A consequência das práticas integrativas, a cultura e as outras, o que acontece? Você pode diminuir a sua medicação. Há casos, não todos, mas há casos, podem até parar a medicação. Mas quem para a medicação, sempre lembrando, é o médico, tá? Não é o terapeuta integrativo, ok? Nossa, foi bem esclarecido. Não, eu sempre falo porque as pessoas podem achar, né? Vou fazer acupuntura, vou deixar de tomar meu remédio. E não, gente, é tratamentos complementares. que nem um tratamento com ansiedade. Uma pessoa que toma a medicação pode ajudar a diminuir a medicação? Pode. Isso vai fazer o quê? Um ótimo, um bem-estar maravilhoso para o seu corpo. O seu rim agradece, o seu fígado agradece, o seu estômago agradece, todo o seu corpo agradece. Sim. Verdade. porque tomar qualquer tipo de medicação por muitos anos acaba fazendo mal. Afinal, são produtos químicos, né? Então... Tem que ser tomado mesmo com cautela, com a supervisão médica, e por um tempo, né? Se a gente tem aí mecanismo, né? Fontes de outros tratamentos mais naturais, por que não agregar? E quem sabe, né? Você falou uma coisa importante, né? Lá na Ásia, no Oriente, enfim. Até em outros países mesmo da Europa, eles focam muito na prevenção, né? A saúde positiva. Para que evite, né? Para que as pessoas cheguem no caos, como a gente pega às vezes no hospital. A pessoa passa a vida inteira, não vai ao médico, não se cuida, alimentação errada, emoções erradas, um monte de coisas. E aí depois vem todo aquele desequilíbrio. E as PICs hoje, elas estão entrando aí na atenção básica justamente com essa proposta de promoção e prevenção. também da reabilitação, também do tratamento complementar. Mas assim, o foco mesmo principal agora é prevenção. É a promoção, né? Porque se gasta muito com o sistema de saúde no Brasil. Isso no mundo, né? Saúde é uma das coisas que dá mais despesa. E principalmente aqui, onde a nossa visão ainda é uma visão curativista. Onde as pessoas só procuram quando já estão morrendo. Eu trabalhei em pronto-socorro. Às vezes eu pegava um pé diabético que chegava lá todo infectado. E eu, mas o senhor não procurou? Ai, não, mas eu tava lavando do meu jeito, fazendo meu curativo. E às vezes eu tinha que chegar e amputar. Porque eu já tava com uma infecção. Então, assim, tudo isso é pra alertar a população, né? Pra que ela se cuide e devolver o autocuidado, né? Pra que a pessoa tenha autocuidado com ela. Porque ela delega tudo pro médico. Tudo pro enfermeiro. Pro sistema. Não, você tem que cuidar. Não sou eu, não sei. Não, a saúde é sua. A vida é sua. Você tem todo esse cuidado aí com você. E a gente tá aqui, né? Pra complementar isso, acolher. Mas a gente é responsável, por exemplo. Tem que me cuidar. Como nossos dentes, né? Já pensou? Eu venho de uma... Eu nasci no interior da Bahia. E lá era muito comum ver as pessoas jovens tudo com prótese dentária. Porque não se tinha uma cultura de prevenção, né? Assim, qualquer coisinha não. Extrair um dente. Hoje é tão difícil você ver uma extração, pelo menos eu, né? Porque tem outros tratamentos, tem outras formas. Sim. Então, acho que é isso. É a gente poder zelar pela nossa saúde, cuidar e ter aí as práticas integrativas como aliadas. Não só pro tratamento, mas também pra promoção, prevenção. Quem não tem nada ainda de saúde, salada, problema? Então, abuse das práticas aí pra se prevenir. Porque, como a gente conversou agora há pouco, não tem contraindicação, né, Paola? Assim, de efeitos colaterais, de danificar o teu órgão. Como a medicação, não. Não tem. Nossa, menino, o papo tá tão bom. Acho que a gente vai ter que fazer outra live aí pra falar mais. Só vou dar um recadinho. Outro recadinho, pessoal. Ó, no projeto, enquanto eu vou aplicando, né, fazendo a sessão de aurículo, eu vou conversando com as pessoas e vou falando o que que tá acontecendo. Aí a pessoa vai falando acontece isso, isso, aquilo. E aí eu pego e eu vejo algumas pessoas falando Ah, eu comecei a tomar medicação pra ansiedade. Ok. Então, eu falo Quantos anos você tem? Às vezes tem muitas alunas, aí vai lá, vinte e poucos anos, trinta. Aí eu pego e falo. Toma cuidado com isso. Vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas toma cuidado porque você pode chegar daqui a dez anos e você ainda tá tomando medicamento. Então, compense e comece a se cuidar com algo mais natural. Então, vai procurar, não tô falando pra fazer acupuntura comigo. Tá? Quer fazer? Tudo bem, vamos lá. A gente, eu vou fazer o que eu puder. Então, tem orículo, tem acupuntura, nas práticas integrativas tem diversos recursos. Tem o reiki, tem a barra de axis, tem diversas aí, inúmeras oportunidades. para que se entregar diretamente à medicação? Então, aí eu falo. Ouve uma música. No YouTube, tá repleto de música, de meditação, de relaxamento. Vai lá, põe antes de dormir. Eu mesmo faço isso para me ajudar. Eu não sou perfeita. Eu também tenho os meus problemas. E eu tô aqui fazendo a mesma coisa que eu falo com os outros e eu tô fazendo o que eu também tenho. Isso mesmo. Você falou uma coisa chave. É ter essa consciência, né? Tudo bem, eu até posso tomar um medicamento agora, mas a gente sabe também que muita coisa é emocional, é muita coisa assim, mal digerida ali das pessoas. Então, é mais fácil tomar uma pílula, dormir, não quero pensar nisso. Vai empurrando com a barriga. Ai, gente, eu, olha, eu sou formada em enfermagem, trabalho em hospital. Só lá no São Paulo eu tenho mais de 10 anos e eu não gosto de remédio. Assim, para tomar remédio, tomo quando é necessário, né? Às vezes é necessário tomar um anti-inflamatório, uma coisa muito rara. Mas eu procuro o mais natural possível, né? E o mais natural possível é o quê? É estar em contato comigo. A gente tem dentro do projeto mesmo a yoga, meditação. Foram muitas técnicas que eu fui conhecendo e que foram me proporcionando um relaxamento, uma autocompreensão sobre mim, sobre os meus pensamentos. Pronto! E aí vai acalmando. Eu não sei o que é tomar o remédio para dormir. Assim, sabe? Quando as pessoas falam e só durmo se eu tomar o remédio. Eu falo, meu Deus, como pode, né? Que ponto chegou? Mas o que a gente tem para te dizer é que ainda dá tempo, né? Se você conhecer as terapias, agregar... Tem remédio natural, não precisa ser remédio químico. Tenta procurar a parte natural. A parte natural, exatamente. Nossa, Paula, olha, incrível! Bom, eu vou abrir aqui para você deixar suas considerações finais, né? Já estamos quase uma hora de live. Deixe também seu Instagram. Como que se alguém aqui que está nos assistindo quiser contratar os seus serviços, como que ela faz? Clique aí para a gente. Bem, primeiramente, eu agradeço o convite e é muito bom falar sobre as práticas integrativas. Adoro o que eu faço. Amo, adoro, não. Amo o que eu faço. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. Já cheguei a fazer lives no meu Instagram. Está falando sobre a importância das práticas integrativas. Está aparecendo aí o meu Instagram, é arroba paola.terapia, com paola com dois Ls, tá? E se alguém tiver interesse, me manda um direct, tá? Eu faço atendimento a domicílio e tenho um local de atendimento também. Mas, um recadinho que eu dou, como eu já falei várias vezes. Não deixe a doença chegar até você e somatizar no seu corpo, porque eu já passei por isso e eu não sabia, não tive ninguém para me orientar. Tá? Então, quando eu vejo, eu posso estar até sendo chata, muitas pessoas, eu falo para as pessoas, principalmente no meu projeto, eu vejo as meninas, eu falo, você é muito jovem, não faça isso. Sabe? Tem muita, tem muita vida pela frente e se cuide. Vai procurar ajuda de alguma forma, pode ser para o SUS, não estou falando para você vir e fazer no particular comigo. Vai procurar ajuda, porque são as pessoas do nosso futuro. se a gente não orientar essas pessoas, não ajudar essas pessoas, o que vai ser do nosso futuro? Do futuro do planeta, né? Então, a gente tem que estar aí, praticando isso daí e falando, vai fazer isso, tem essa alternativa e ia seguir assim. Nossa! Ai, que lindo. É isso mesmo, né? Só um futuro, né? Eu, assim, a gente já está aí com uma idade, né? Assim, jovens, já com muitas experiências, mas a gente tem que pensar assim nesse pessoal mais jovem ainda, né? Seus 18, 20 anos, porque se agora, com essa idade, já estão com todo esse desequilíbrio emocional, a base de remédio, que isso comece para o filho, tem muitos jovens assim. E quando chegar na nossa idade, né, Paola? Assim, com uns 30 e pouco. É isso aí, pessoal. Você tem que pensar, tem que se cuidar. A gente, logo antes da pandemia, atendia lá na casinha do aluno. Então, só atendia os alunos. E, às vezes, era muito triste. A gente via cada jovem, com cada história, já tomando remédios fortes mesmo, né? E tudo por questões emocionais. E aí, quando eu começava a passar com a terapeuta, conversava, tirava aquele peso, ele ia se compreendendo. muitos até continuaram depois na pandemia com as terapias e com resultados, até que participaram de pesquisas, contando aí os benefícios. Então, é isso. Essa é a nossa proposta, né? Tanto do projeto, divulgar as pics, e também das lives, né? Levar mais informação aí para as pessoas. E quem ainda não conhece, né? Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar aí uma mensagem final deles? Ai, mais do que eu já dei recadinho? Não, não, mas os recadinhos são bons, né? Assim, eu dou o recadinho final e a gente encerra. Eu acho assim, eu acho, como eu comentei, eu acho muito interessante a cultura da medicina, dos orientais, né? Dessa prevenção, mas é uma cultura que tem que ser aplicada, e isso vai demorar tempos ainda aqui no Ocidente, no Brasil principalmente. Mas, vamos começar, vamos aí, já, como a gente tem esse entendimento, vamos começar aí a ajudar o pessoal a compreender tudo isso e perceber a importância de poder se cuidar, de se amar mais. Exato. É isso aí. Alto amor, pessoal. Alto amor, com a Pix. Procure aí a UBS perto da sua casa, se informe se lá tem alguma prática integrativa e faça, porque essa já é uma política já nacional, tem vários estados já com suas políticas próprias aí de práticas integrativas, já oferecendo várias terapias, e aqui em São Paulo não é diferente, né? É só você entrar lá no site da Secretaria Municipal de Saúde, veja a UBS mais perto da sua casa, se informe e vá realizar esses tratamentos de yoga, meditação, tudo que te levar a ter em contato com você mesmo, né? Pra você... A gente nem sente a nossa respiração às vezes, né? Respira no automático, come no automático, tá comendo com o celular na mão, nem para pra sentir. Então, aí, é pequenos hábitos que vai fazer uma grande diferença na sua vida, né? E agora também, dia 15, né? Foi o aniversário do Mikau Sui. Eu... No início, eu fiz o reiki apenas pra ajudar os pacientes dentro do hospital, porque era assim... Era muito sofrimento e eu tava de posse de uma ferramenta incrível que não me custava nada ali colocar a mão do UF Energia. Depois, criei o projeto pra ajudar os profissionais e hoje também eu ensino o reiki, porque nada melhor do que você ser a própria ferramenta, né? E não ficar na dependência, assim, de outras pessoas. Então, em comemoração também ao aniversário do mestre Mikau Sui, eu tô com 50% de desconto em todos os meus cursos. Quem tiver interesse em se tornar um reikiano, é só entrar aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube, tem lá o link, o informe. 50% aí de promoção por tempo determinado. Então, é isso. E seja também um terapeuta, seja também um profissional, né? E compartilha aí as práticas, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque assim a gente vai multiplicando, vai divulgando até todo mundo, né, Paola, seguir esses recadinhos, essas dicas e a gente diminuir, diminuir, porque, gente, o SUS não dá mais conta de tratar tanta doença. A gente tem que começar agora a se cuidar, se prevenir mesmo, né? Sempre eu falo a promoção, a prevenção é muito mais barata do que o tratamento. Porque imagina um dia numa UTI, o tanto de remédio, de profissional que é. Imagina você na prevenção, promoção, e ali, fazer a meditação, uma caminhadinha na praça, respirar um ar puro, é vida, é saúde. Então é isso, pessoal, quero agradecer a Paola mais uma vez, aí pelo convite, é, por ter aceito o convite, né? A Miriam, que está aí transmitindo a nossa live, um abraço, e a todos vocês aqui que nos ficaram conosco, que vão nos assistir aí depois. Beijos no coração e até a próxima live. até a próxima. Até. Obrigado.